Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, vocês que são frequentadores do Centro Mediúnico, que porventura queiram vir a frequentar o Centro Mediúnico, lugar de curas espirituais em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, lugar onde eu peço atendimento mediúnico e que um grupo de pessoas auxiliam nesse processo de atendimento. Sempre muitas perguntas, inclusive aqui no canal do YouTube, pelo Facebook, nas mídias, veículos da imprensa ligando, querendo saber quando vão retornar os trabalhos que são elaborados no Centro Mediúnico. E aí, então estou aqui para dizer a vocês, para dizer que assim que eu perceber que existe a liberação para alguns tipos de atividades que possam ser correlatas, que possam ter algum tipo de semelhança com a atividade mediúnica, e que eu vou voltar. O que acontece? É o momento em que a gente tem que tentar ser sempre o mais ordeiro possível. Não é nenhum tipo de medo, nenhum tipo de receio, nenhum tipo de reserva. Faz parte da minha condição pessoal e também de respeito que a espiritualidade tem pelas coisas científicas e terrenas, porque a espiritualidade é absolutamente científica, ao contrário do que se pensa, nós temos que sempre tentar preservar a ordem. De que adianta eu voltar os processos todos do Centro Mediúnico, em plena pico da pandemia, e aí sempre ter alguém para ficar dizendo que um alguém se contaminou lá. Para que eu vou fazer isso? Não. O Centro Mediúnico, como vocês estão vendo, para todos aqueles que lá foram, para todos aqueles que desejam lá ir, ele é extremamente útil. Então, de nada adianta a gente ficar forçando barra. Eu tenho certeza absoluta que não, ninguém ia ter problema nenhum lá. Uma, porque nós estaríamos sempre respeitando protocolos, como vamos respeitar protocolos assim que voltar. E outra, a espiritualidade sabe muito bem o que faz. Eu tenho essa certeza. No entanto, como que o Centro Mediúnico, com toda a honra que tem, vai estar batalhando contra os sistemas governamentais e ordeiros da sociedade? Lembrando aquela passagem de Cristo que dizia, dai a César o que é de César, é a Deus o que é de Deus. É exatamente isso. A gente tem que ter esse cuidado, porque nós não temos nenhum direito de descarrilhar o Centro Mediúnico, da proposta maior dele, que é atender espiritualmente as pessoas. E demonstrar, com singeleza nesse momento, apoio à ordem, é muito mais bonito e interessante que nós ficarmos forçando barra só para querer causar um impacto que não vai ser bom para o Centro Mediúnico e para ninguém que precisa dele. E que motivo? Trazer lorotas para cima do Centro Mediúnico? Algum tipo de especulação, medonha? Não, não é essa a ideia. A ideia é manter a ordem. Então, imagina o seguinte, o Centro Mediúnico funcionando, tudo certo, ninguém se contaminando, mas aí começa uma série de outros apelos, que pessoas que, enfim, clubes de festa, entre outros tantos. Não, mas é porque lá estão recebendo várias pessoas, então aqui eu me dou o direito de fazer tal coisa, porque se ali fazem, e aí o Marlon é ainda e tudo deputado, já foi prefeito, foi presidente da Assembleia Legislativa, foi isso, foi aquilo, dá todo tipo de justificativa para poder dizer que, então, por isso ele vai abrir o local dele. E aí isso vai bater contra os nossos princípios e os princípios da espiritualidade que se roga atender no Centro Mediúnico. imagina o pano para a manga. Para que fazer com que as autoridades já estão se vendo em alas para poder conter festas clandestinas e tudo mais. Então, o exemplo é uma coisa que também é mensageira, e é o que a gente está fazendo. Agora, eu acredito que em seguida, talvez 60 dias, pouquinho menos, pouquinho mais, passa o pico todo da pandemia, o pessoal já bem imunizado, isso vai se estender ainda a questão dos protocolos, por mais seis, sete meses, talvez um ano, vamos respeitar e vamos iniciar os trabalhos. Então, está dada a dica, vocês são bem-vindos, enquanto isso, contem comigo, para tudo aquilo que servir para ajudar hospitais, principalmente, para tudo aquilo que sirva para o benefício das pessoas, do Marlon Pessoa, do Marlon Político, do Médio Marlon, de tudo aquilo que me envolve. Paz e luz para vocês.